Seuês tá com fete,でしょう não. Seuês tá com fete, operations não. Seuês tá com fete, ser crucial. Seuês tá com fete, sim. Seuês tá com fete,dem consista a cumprimento. Seuês tá com fete, Montan tenido son. Se você está contente, é mostrar para toda a gente E você está com certeza de que ele está lá Pessoal, hoje as professoras me perguntam de um primo tão lindo, tão lindo De uma história tão encantadora Que lindo, pessoal Vocês vão se divertir, não se divertir, sei lá, nem se assustar Porque são as professoras, tá bom? Combinado? 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 O grande cabanete Comer, comer, comer É de comer Tá bom? Tá bom Eu fui a horta Plantou um rabo de ti E ser o lindo mar Um dia, por favor Já tá na hora Vamos colher Vamos tirar o rabo de tira terra Vamos correr E puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Mas o rabo de ti não saía do lugar O pão então chamou A avó em ajudar A avó puxa do amor O pão puxa do raparente Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Mas o rabo de ti não saía do lugar A avó então chamou Oh, minha neta vem ajudar A neta puxava a avó A avó puxava o gol Puxava o rabo de ti Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Mas o rabo de ti não saía do lugar A avó puxa A avó puxava o gol Puxa, 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 puxa Puxa, 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 puxa 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 Mas o rabo de ti não saía do lugar 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 O rato voando cantou, eu sou mais forte, eu sou mais forte E todos sentaram e juntos andaram no grande rabanete Todo mundo comeu e ainda sobrou um pouco pra mim E a caminha minha tão inteligente, diga sinceramente Você acha que o rato era mesmo o mais forte de toda aquela gente? Você acha que o rato era mesmo o mais forte de toda aquela gente? O rato era mesmo o mais forte de toda aquela gente? Vai começar tudo outra vez O rato era mesmo o mais forte de toda aquela gente? O rato era mesmo o mais forte de toda aquela gente? Tudo bem, faz de cada vez Que legal, que legal, que legal E aí E aí E aí E aí E aí E aí